A Polícia Científica de Goiás confirmou por meio do exame de DNA que o sangue encontrado no carro que estava com quatro criminosos mortos na ação policial em Anápolis era de Murilo Ramos de Souza, de 25 anos. O sangue encontrado dentro do veículo é da vítima e nós não sabemos se a vítima foi morta ou não dentro do veículo, por exemplo. Ou se tem ou não o envolvimento de outras pessoas ou de outros veículos em apoio. Tudo isso está sendo apurado pela Polícia Civil. Após o roubo na cidade de Seres, o veículo foi trazido para esta casa em Anápolis. Segundo a PM, a denúncia chegou por um aplicativo de mensagens da Companhia de Policiamento Especializado. A casa está abandonada e, de acordo com a polícia, outros veículos já foram recuperados aqui. O que chama a atenção é que a mensagem recebida pela Polícia Militar é certeira de que o carro do Murilo iria vir para este móvel. De acordo com a PM, quando os bandidos perceberam a presença dos militares, começaram a atirar. A polícia revidou e os quatro ocupantes do veículo morreram no confronto. Sempre nós recebemos informações de diversas modalidades criminosas. Pessoas nos acionam de forma anônima e nos passam, por exemplo, quem está andando armado, local em que existe boca de fumo, que está ocorrendo tráfico de drogas. E, nesse caso em específico, sobre um veículo roubado numa cidade que seria guardado em uma residência de Anápolis. Essa moradora, que prefere não se identificar, conta que ouviu muitos tiros. Foi tensa, muito tensa, muito barulho. Assim, ninguém mais conseguiu dormir, né, depois que a gente escutou os tiros. Os vizinhos, todo mundo acordou, sim, né. Mas aí, só que a gente não via nada, né. Murilo Ramos, de 25 anos, saiu de casa em Itapuranga no sábado, dia 26 de setembro, com destino à cidade de Seres, onde foi vítima de roubo. O jovem ficou desaparecido por nove dias. O corpo foi encontrado numa fazenda em Anápolis. O corpo da vítima ainda não tem data para ser sepultado.